E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Mais um vídeo aqui no canal, e hoje é o vídeo de mais usados, eu não vou nem dizer que os mais usados da semana ou usados da semana, porque assim, sei lá, deve ter duas, três semanas, não sei, coloquei o último vídeo, então assim, eu vou guardando, né, quem acompanha já sabe, tem uma bandeja, eu vou colocando tudo que eu usei no decorrer dos dias, a semana, sei lá, eu vou colocando ali pra depois contar pra vocês. Eu vou colocar como mais usados dos últimos tempos, e quando eu falo pra vocês que o meu hidratante oficial do inverno e do frio é esse daqui, que é o de leite, é real, gente, eu falei pra vocês que eu enchi, né, com uma seringa, sim, foi um jogo de paciência, fica um tempão, né, porque eu abri isso daqui, aqui, não foi aqui, deixa eu ver, eu abri aqui, ó, um pouquinho mais, e vi enchendo com uma seringa, gente, eu fiquei um tempão, mas não deu a pena, porque eu tava com refil, então não tinha outro lugar pra colocar. Então, esse aqui, gente, já acabou, já vou encher novamente, eu acabo usando direto no frio, porque o cheiro doce dele combina com tudo que eu quero usar quando tá frio, então, o hidratante é esse aqui, eu vou mostrar vários perfumes que eu usei com ele, tem outros hidratantes também, mas tem muito perfume que eu usei com ele, então, hidratante é o de leite. Vamos lá agora pra sequência de perfumes que eu usei com o de leite, começando, deixa eu me organizar aqui pra caber tudo certinho, começando pelo Essencial Supreme, que esse perfume é maravilhoso, cheiro de talco com jujuba doce, e eu acho que fica perfeito ali. Tudo que tem essa pegada, assim, mais doce e de baunilha, eu acho que com o de leite dá muito certo. Então, eu usei esse perfume, gente, é perfumão direto aqui agora, tá? O outro também maravilhoso é o Patricia Abravanel Essence. Que cheiro tem esse perfume, gente, que baunilha tem nesse perfume, maravilhoso, eu amo demais. Também usei um que fazia muito tempo que eu não usava, eu tinha até esquecido dele, olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei, vem, neném, esse aqui, ó, é o Angel Muse, também é um perfume muito gostoso, aqui é um misto de maracujá com baunilha, ele tem uma nota aqui também, eu acho que, é, eu não sei se é de avelã, um creme de avelã, é Nutella, né, gente, vamos falar o cheiro real, aquele chocolate com avelã, maravilhoso também, usei. Pronto com esse perfume, como ele tem outro aqui que eu também usei fazia um tempinho que eu não usava, é esse aqui, ó, é o Lady Million Privé, ele é um cheiro de mel com chocolate, eu diferencio ele do Lady Million, por conta, o outro tem muito cheiro de mel, né, o tradicional, esse aqui tem um cheiro de chocolate misturado junto. Pronto, aí também usei esse aqui que eu tô apaixonadinha, tá, que é o Glamour Midnight, quando acabar minha canetinha, e estiver na promoção frasco, eu vou querer comprar, mas tendo a canetinha pra usar tranquilo, eu não sou tão apegada só à embalagem, confesso pra vocês que eu já fui, mas hoje eu não sou tão apegada. Quando esse aqui acabar, e daí vier um preço, né, eu não vou pagar o cheiro, o preço que eu acho, mas ok, eu vou comprar também. Também usei esse aqui da Idem, que é o meu preferido, esse aqui é inspirado no Labelle, já tá quase que acabando o meu perfume, esse aqui eu acho que ele é de 15ml, gente, não sei, 25, tá aqui pequenininho do lado. Ele é inspirado no Labelle, lembrando que eu não conheço o original, eu tenho esse daqui que as pessoas dizem que é parecido, e esse daqui eu acho bem parecido um com o outro, então, maravilhoso também. Ainda com o Delete, eu usei esse outro aqui, que é um perfume que eu também amo, inclusive entre ele o tradicional da linha, né, o Glamour tradicional e o Glamour Fili, eu fico muito em dúvida, porque eu sou apaixonada. Eles são totalmente diferentes, um é mais fresco, esse aqui é mais carregado, né, mais perfumão, enfim, outro também que é um viciozinho por aqui, é esse outro aqui, o Una Senses. Gente, que perfume, eu sou apaixonada na linha Una, tá, só o stink, que assim eu fico meio lá, meio cá, apesar dele aparecer muito com hipnose, mas assim, alguma notinha dele ainda acaba me incomodando. Eu já falei com vocês que usar aí no tempo de frio, gente, não usei, eu vou usar hoje, ó, vou me comprometer de usar o perfume hoje à noite. No próximo vídeo que eu gravar de usado, gente, se não tiver lá, vocês podem me cobrar, tá, eu vou usar aquele perfume. Eu sou muito apaixonada pela linha, gente, o Infinito também, Infinito, inclusive eu usei, não tá aqui porque eu tinha dormido na casa da minha irmã, ficou lá, eu esqueci o perfume pra trás, gente, que perfumão. Eu fico sempre em dúvida, mas o meu perfume preferido mesmo, eu acho que da Natura, é o Una Artesan também, eu usei, já tô mostrando agora aqui no rolê, mas eu ia falar do Una Senses, gente, que perfumão também, um doce muito gostoso e tudo ali com o Delight Delight. Deixa eu ver aqui se não ficou mais nenhum perdido de usado com o Delight, tem mais um aqui, ó, um Body Splash que tá do lado de cá. Viagem encantada, também fica a perfeição ali, fica muito bom de usar com ele. Então, assim, pra quem tem dúvida, a gente fazer combinações assim, gente, tudo que é doce, que tem baunilha, vai dar muito certo ali com o Delight Delight. Agora eu vou passar pra outros duplinhas aqui que eu também fiz, é, vou mostrar essa duplinha aqui, que isso aqui já é um pro outro, né, foi feito um pro outro. Tá tudo caindo aí, mas não caiu no chão, não, só caiu na bandeja. Nativa Spa, flor de ameixa, combinação perfeita, inclusive esse hidratante também já tá indo embora, preciso de outro, eles são muito bons. Inclusive, gente, tem um vídeo aí que eu tô falando, é, de uma linha, na verdade, uma fragrância nova dentro da linha Nativa Spa, que é a ameixa dourada. É lá do ciclo 15, já tem um vídeo aqui, se você ainda não assistiu, qual é pra assistir? Vai ser lançado no ciclo 15, ameixa dourada. Outra combinação que eu fiz aqui também, e que já tem um vídeo falando sobre a volta desses perfumes, se você ainda não tá sabendo, quem vai voltar? Pink Blossom e a Chuka Garota, gente, sim, a marca vai voltar. Então, não vai voltar com todos os perfumes, mas o Pink Blossom vai estar em linha. E agora eu posso usar mais à vontade, né, porque se acabar eu posso comprar novamente. Com esse aqui, ó, esse Chloe aqui, esse é o Milk Cream. É aquele sabonete branco que eu sempre compro, então, o hidratante dele aqui, a combinação fica perfeita. Aí eu também usei de combinação de dupla, né, agora caiu, tá, gente, mas caiu o hidratante. Vamos lá. O Lili, o tradicional, né, o hidratante com o perfume do Lili. Também fiz essa combinação. Precisava usar o perfume, não precisava, porque o hidratante dá conta do recado. Ele nem precisa de perfume, mas eu acabei usando. Aí, gente, também usei com esse Chloe aqui, que eu tinha acabado de mostrar pra vocês, esqueci de mostrar. Lamour Miride, que também fica uma combinação maravilhosa, gente. Isso aqui é perfeito, cheiro de banho e sabonete, é muito bom. Aí tem ainda mais aqui uma duplinha que eu fiz, Babalu de morango. Também usei com o Ashuga, garota, esse aqui é o Candy Sugar, que é maravilhoso, cheirinho de morango. Então, a combinação aqui dá muito certo. Esse é o meu segundo frasco. Primeiro eu vim até personalizado aqui, tinha o meu nome. Então, a combinação aqui também ficou muito boa. Quando a Eliana falou que ia voltar com os perfumes, apesar que ela não vai voltar com o Candy Sugar, porque algumas fragrâncias, né, não tem mais, as essências estão descontinuadas, mas eu peguei da Ney usar, falei, ah, que delícia voltar, né, a gente fica mais sem medo, apesar de que não vão voltar todos, mas o Pink Blossom vai estar na linha. Agora, na verdade, o Pink Blossom virou uma linha. Tem esse vídeo aqui, se vocês quiserem saber mais um pouquinho. Também usei, esse aqui eu usei sozinho, porque é até difícil de combinar. É um hidratante, assim, tem muita fragrância. Esse aqui é o Coaçu da linha Dioli, da Rino D. Ele é um óleo em creme, só que, assim, tem textura de creme hidratante, porém, né, deve-se ter o óleo ali junto, alguma coisa assim, deve ser tipo um dois em um. Hidrata bastante e o cheiro é maravilhoso. E não precisa de mais nada. Não precisa de passar perfume. Agora eu vou mostrar pra vocês a turma de eu sozinho. Quem não me acompanha e não sabe o que é esse rolê de turma de eu sozinho, eu vou explicar pra vocês. É, turma de eu sozinho são perfumes que eu não uso como hidratante. Por quê? Eu tomo banho de manhã pra trabalhar, trabalho de manhã, né? Daí eu acordo seis, quinze, mais ou menos, muito cedo. Então, tem dias que eu não passo hidratante. Gente, se tiver muito frio, não passa. Eu sinto tão gelado e hidratante que eu não quero nem passar. Então, eu uso só o perfume. Eu, minha mãe que brinca com esse negócio de turma de eu sozinho, aí eu acabei pegando e adaptando aqui. Então, turma de eu sozinho, One Touch, esse aqui é da We Pink. Ele lembra, tem a pegada do Lavi. Dizem que lembra algum flanquer do Lavi. Mas, pra mim, lembra mesmo muito adicional, como se fosse de uma maneira mais leve, mais fresca. Usei One Touch. Usei também, que está descontinuado, mas eu não deixo de usar meu Classic Essence, que é um perfumão. Isso aqui é uma bombinha. Outro também que é uma bombinha, gente, que até hoje eu não entendo por que a marca Natura tirou o perfume de linha. Que lia laço, maravilhoso. Esse perfume aqui, gente, na minha pele, fica bem parecido com a Money Coat, que é um cheiro que eu amo demais. Então, também usei na Tuma do Eu Sozinho. Outro da Tuma do Eu Sozinho, também usei, que é maravilhoso. É o Biografia Caminhos. E eu estou lembrando mais um, gente, que não está na bandeja, mas vou falar aqui de uma vez. Que eu usei várias vezes, várias e várias, que todo dia eu estou querendo usar. É o Ilia Completa, o lançamento aí da Natura. Eu achei ele mega parecido com o Biografia Caminhos. Quando eu borrifo assim, parece demais. Depois ele dá uma leve modificada. Eu acho até que quem tem um, de repente, não precisa ter o outro, tá? Pra você amar demais, como eu amo isso daqui. E o outro eu ganhei da minha amiga, mas ele é maravilhoso, gente. Que perfume bom, o Ilia Completa. Fixa demais, tem uma projeção muito boa. Eu amei esse perfume. E outro perfume também que eu usei nesses dias aí, todos, esse aqui, ó, o Longerlã. Eu acho que eu vou colocar até no Seca Frascos, gente. Eu tenho um projeto de Seca Frascos e Seca Embalagens. Um é de hidratante e outro de perfumes, que eu separo. No início do ano, eu separo pra secar durante o ano, tá? Então, eu tenho alguns que também, né, que tá nesse Seca Frascos. Inclusive, o Biografia Caminhos também tá nesse projeto. E aí, também usei outro aqui da We Pink, que é o Infinity. Pra mim, é uma mistura de Geodote com o Cove Seduction. Eu acho assim, sabe? Eu sinto um, sinto outro, mas não acho que seja só parecido com um ou só com o outro. É como se você misturasse os dois, tivesse dado um novo cheiro, que é esse daqui. E por último, o perfume que eu usei aqui, que eu também acho maravilhoso. E teve dias aqui na cidade de tá fazendo, tipo, durante o dia, mais calor. Muito doido, né? Tipo, durante o dia, o calor de 30, 31 graus e a noite 12. Por isso que a gente vive doente, essa queda, né, de temperatura. Então, em dias mais quentes, eu amo demais usar esse daqui. É o essencial, exclusivo floral. Gente, isso aqui pra mim, cheiro de banho prolongado, cheiro de shampoo, muito maravilhoso. Perfume que foi minha assinatura durante muitos anos e é um perfume que eu nunca quero deixar de ter. Tenho fechado dele aqui ainda. Amo demais esse cheiro e também usei. Então, gente, isso é tudo que eu mostrei pra vocês são os usados dos últimos tempos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!